Olá a todos que nos acompanham pelo Jornal e TV e para quem não perde uma comédia em Itu, tem uma opção muito interessante nesse final de semana, na sexta-feira e também no sábado a partir das 8 horas da noite. E mais ainda, essa peça é estrelada pela Tânia Bondesão, uma atriz super conhecida aí no país e com direção do Odilon Wagner, que inclusive os dois estão aqui bem ao meu lado para contar como será essa comédia, essa apresentação aqui no município de Itu. Tânia, a comédia no Brasil tem 8 anos já, né? Como que acontece a comédia? O que o público pode esperar? Olha, é uma comédia muito inteligente, muito divertida. Que chama-se? Como ter sexo a vida toda com a mesma pessoa, porque... Sexo com qualquer um, qualquer um tem, né? É isso, né, gente? Com qualquer um, qualquer um tem. Eu quero ver você ficar muitos anos com a mesma pessoa. E é isso que a peça analisa e propõe. Eu divido o casamento em fases, eu falo de exercícios, dou muitos exercícios para apimentar a vida conjugada de um casal. É porque, na verdade, ela faz uma sexóloga bulgara. É, por isso que já me veio esse sotaque, esse Odilon. Fala bulgara e ela começa a falar assim. Fala bulgara e eu começo a falar com sotaque. É uma peça divertidíssima, mas, ao mesmo tempo, muito instrutiva e baseada em estudos científicos, certo? É, não. Ela é... A autora escreveu, a autora argentina, Mônica Salvador, ela escreveu baseada nos estudos de psicólogos, psiquiatras, sexólogos importantes do mundo, que tem publicações, e ela retirou, dali desses estudos, os conflitos que a grande maioria dos casais tem, e levou para o palco. Mas ela falou, peraí, mas para você, ela pode falar de sexo ou sexualidade ou de relacionamentos longos, como é o caso da peça, né? Tem que ter humor, porque senão as pessoas não vão se interessar. Então, ela botou pitadas de humor o tempo em todo. É irresistível. As pessoas quase caem da cadeira. Mas tudo tem sentido. Tudo tem uma razão e traz... É um humor inteligente, um humor que traz a reflexão. Isso. Eu ia falar que os casais se cutucam o tempo todo, principalmente a mulher cutuca o homem, não é? Porque eu vou falando das fases, vou falando de coisas que acontecem. Tem uma, por exemplo, que é a chegada do primeiro filho, que é maravilhosa. As pessoas rolam de rir. A mulher está sempre cutucando o marido. É muito bom. Dilão, depois de tanto tempo aí com a peça e você na direção, como tem sido a aceitação do público? Ah, essa peça é um fenômeno, viu? Eu tenho que dizer. E a gente estava muito curioso de vir para Itu para fazer a peça aqui. Porque a gente está aqui pertinho de São Paulo, né? E a gente não chegou até aqui. A gente está há oito anos de cartão. Nós já fomos até para Roraima, Boa Vista, para o Acre. Fomos a muitos lugares e aqui não tínhamos chegado. Então, quando a gente planejou esse ano, a turnê desse ano, vamos começar com as cidades mais próximas de São Paulo. E Itu foi a primeira. Estamos iniciando a nossa turnê por aqui. E a peça é... Olha, como eu disse, fomos do norte a sul, já há oito anos fazendo o espetáculo. As reações são sempre iguais. As pessoas ficam enlouquecidas. Vem falar com a Tânia no final, perguntando se ela tem consultório. É, se eu tenho outros livros publicados. Se eu sou búlgara mesmo, eu passo por búlgara. E então... Mas as pessoas se sentem... É muito bacana, porque eu acho que eu acho que talvez a coisa mais interessante dessa peça é o humor, mas o humor como aquele que o brasileiro gosta. O humor bem de situação, sem grosseria. Não tem baixaria, não tem grosseria nenhuma. E é o humor inteligente. O humor quando ele te faz pensar. E atualmente a Tânia, além dessa peça, tem uma outra também, que ela vai estar concorrendo como melhor atriz no Prêmio Shell agora na próxima semana, né Tânia? Como que... Conta aí pra gente como que é essa participação, essa... Você está concorrendo a um prêmio tão importante aí pro país. É, pra mim foi delicioso, porque este ano eu faço 40 anos de carreira, né? Exatamente agora em 2020. E eu me envolvi na outra peça também, como nessa, mas na outra peça eu traduzi, porque é uma peça espanhola, e foi... Chama-se? A Golondrina. Ah, bom! A Golondrina, eu ia falar, olha, o diretor sempre assim, a Golondrina que quer dizer a Andorinha. E a gente deixou a Golondrina porque é um título muito bonito, muito sonoro. É um drama, mas é muito emocionante. É uma peça que eu tenho muito orgulho de fazer. E engraçado, que eu achei que parando a Golondrina e voltando pro Conter Sexo, eu fosse estranhar, mas não. É interessante isso, parece que uma alimenta a outra. Que é um dramalhão, um drama forte, muito emocionante, e aqui uma comédia. E ela está indicada, aliás, o Prêmio Shell é essa semana que vem agora. É, na terça-feira. Na terça-feira agora, vamos torcer. Estamos todo mundo torcendo pra Tânia ser a vencedora do Prêmio Shell 2019. É, e voltar pro Conter Sexo foi uma delícia. Eu achei que fosse estranhar, nada. Parece que eu não parei de fazer, sabe? Uma coisa que já está dentro de mim. O maior elogio que eu recebi foi do meu filho, que é muito chato, que veio, assistiu, falou assim, não vi você. Eu vi a palestrante, búlgara. Eu falei, ah, esse é o maior elogio, né? E faz então um convite todo especial aí pro povo de Itu e também de toda a região pra vir acompanhar a peça Como Ter Sexo, a vida toda com a mesma pessoa. Isso. Então, porque que o Exo com qualquer um? Qualquer um tem. Então eu espero vocês. Depois da peça a gente adora, eu e o Odilon, sair, tirar uma foto, conversar sobre o que vocês assistiram. Venham. Teatro Nós Mesmos, sexta e sábado às 8 horas. Teatro Nós Mesmos, todo mundo sabe onde é, né? Tá certo, muito obrigada. Oito horas é vinte horas, né? Valei, oito horas é vinte horas. Às oito horas da noite, nessa sexta e no sábado também, aqui no Teatro Nós Mesmos. Os ingressos já estão sendo vendidos aqui na bilheteria. Geisa Graciano, por Jornal e TV.